Essa daqui vem pra ti, vamos lá! Nos olhamos o beijo, e sentimos a inseguridade que passava Nos falamos o beijo, e saímos a blindar da mangueda O bico foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois um novo beijo nos amamos, e casamos de manhã Era por trabalhar, difícil levar alguém pra casa Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava O fracasso aqui está, refletindo as suas vidas separadas E depois um novo tempo de enganos, tudo e nada E hoje o meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos, noite de amor E hoje o meu mundo, eu tenho graça Só o resto de sábio, eu tenho graça E se você me deixou Vendo, andando pelas ruas, misturando a verdade com mentiras Te procuro a cada esquina E por onde passa o mesmo desprezo Eu até me engano Enquanto o oculto a preferida Eu junto te me der Se vou gritar Começar a curar a vida E hoje eu vou curtir Eu dou o meu Deus Descançarão Em todos momentos e desejos Dois de amor E hoje eu vou curtir Só resto de sal E o tempo passa Eu sou dos benditos Do Brasil Que você deixou Manda um grande hello Nosso grande amigo Luiz Caldas Aqui na grande presença Um grande abraço É, eu sei E hoje eu vou curtir Eu dou o meu tempo Em nossa canta Lembra dos momentos Em todos momentos e desejos Moitos de amor E hoje eu vou curtir E hoje eu vou curtir Eu sou o meu Deus Forra só de sal E Cristo Eu sou o meu Deus Leus olhos rendidos Eleững Hekim E o meu Deus Devejou Vem, menino, sem juízo Meu galo, meu carinho, vem ao mar Vem beijar na minha boca E provar desse gostinho que ninguém mais tem Vem já pegar comigo no balanço da sua bola E dançar, vovó E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só Lembro das suas loucuras Quando foi embora e eu fui atrás Eu levei todos os meus planos Mas não tive culpa se já deixou mais Só depois de tanto tempo desse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu e reconheceu Que sem mim não teve paz Estou querendo o teu amor Não quero nem saber o que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Bem, menino, sem juízo, você também é Estou querendo o teu amor Estou querendo o teu amor Não quero nem saber o que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Bem, menino, sem juízo, você também é Vem, menino, sem juízo, vou calando meu carinho Vem, menino, sem juízo, vou calando meu carinho Vem, menino, sem juízo, vou calando meu carinho E levei todos os meus planos Mas não tive culpa se já deixou mais Só depois de tanto tempo desse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu e reconheceu Que sem mim não tem mais Estou querendo o teu amor Não quero nem saber o que eu passei O que eu sofri por você Bem, menino, sem juízo, você também é Estou querendo o teu amor Não quero nem saber o que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Bem, menino, sem juízo, você também é É, que eu se pariu Ó, é, que eu estou aqui Oito mais sucesso e o segundo musical pra você Gosto quando você me provoca Até techo quando eu me desligo Assim aumenta mais os teus desejos E eu espero por seu beijo E ele nada de chegar A se eu pudesse se roubar amor Me juro que levaria pra outro mundo ou do lugar E assim matava logo minha esmondagem Entre sonho e liberdade Entre beijos e luar Se não me amas, por que me deixas? E não me quer isso Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor E eu não me amas, por que me deixas? Gosto quando você me provoca Até techo quando eu me desligo Assim aumenta mais os teus desejos E eu espero por seu beijo E ele nada de chegar Se eu pudesse se não me amas, por que me deixas? E eu espero por seu beijo E eu espero por seu beijo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas, por que me deixas? Se não me quer isso Porque está perto de mim E é por isso que eu te desligo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas, por que me deixas? Se não me quer isso Porque está perto de mim E é por isso que eu te desligo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor 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 Diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim O meu coração sempre no vazio Amor Diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir que amo a do você Estou sempre dando um salto no vazio O sexo é bom A gente só se toma A gente só se toma Vive uma mulher Amor gostoso Todo mundo quer Sinto o que eu tenho que fazer O sexo é bom Amor Mas Jesus só tem sentido Com o que eu tenho que amando a do você O sexo é bom O sexo é bom Mas eu tenho que fazer Mas eu tenho que amar Viver uma mulher Amor gostoso Todo mundo quer Sinto o que eu tenho que amando a do você Amor 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 Diga o que eu tenho que fazer Pra não sentir Pra não sentir que amando a do você Estou sempre dando um salto no vazio O sexo é bom Mas eu tenho que amar Amor 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 Diga o que eu tenho que fazer Sinto o que eu tenho que fazer A gente só me pode amar O sexo é bom Mas Jesus só tem sentido Com o que eu tenho que amar Depois de rolar tudo Que é loucura Eu preciso ouvir De dizer que me ama O sexo é bom Mas é só de cama, filme, uma mulher Amor gostoso, todo mundo quer Sinto falta do que vem Depois da cama O sexo é bom Mas é só tem sentido Não vou demorar Depois de rolar tudo que é loucura Eu preciso fingir e dizer que me ama Com pensar sem medo de mentir E em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Me sente amor Mas não sabe muito bem como fazer Se do meu coração Queria dar um anjo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que o coração guiar A cor do trem É da cor que alguém quiser E você só dá Não faz mal Não faz mal Não faz mal Não sei o compositor Seu amor valeu Eu empresto Eu empresto o resto meu Pra você dizer Só me darás pra você Seguindo no trem Jesus Se do meu coração Se do meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem No ar do meu sertão Vai lembrar Se o cara como eu Me sente amor Mas não sabe muito bem Como vai ser Se do meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Se do meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Legal Mais uma vez Eu sou daqui Vá um conterrâneo Lá no Juazeiro do Norte O grande amigo Duda Duda de Afonso Que está aqui na sua cidade Um grande abraço pra você Música 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 Música